Vem. Vem aqui. Vamos mostrar para a vó. Vó, dê uns conselhos a esse menino, vó. Vó, dê uns conselhos a esse menino. Olha, tá querendo voar já. Agora eu tô falando para ele, vó, é, que passarinho que gosta de voar, o gato pega. É, o gato pega o menino que gosta de voar. É, vem aqui, vem comigo, Gotoso. Aqui, Gotoso. Na, ou, na, na vasilhinha do Sashiri. Aqui, ó. Aqui, ó. Vem. Ai, meu Deus do céu. Esse neném tá com tanta fome, vó. Esse nenenzinho. Tá com fominha, vó. Vem comer. Vem. Vem comer na vasilhinha do Sashiri. Vem, neném. Ei, vem aqui. Você não vai fazer um cocô aí, não, né? Ei, você tá bagunçando, cara, meu vídeo. Vem aqui, cara. Vem, neném. Vem. Não é aqui. É aqui, ó. Gotoso. Gotoso. Vem. Gotoso. Tá gotosinho, neném. Vem. Seu bagunceiro. Vem comer, bagunceiro. Não luto para dar comida esse neném agora, meu Deus do céu. Que já aprendeu a caminhar. Não quer saber de mais nada agora. Vem comer. Vem. Tá comendo a estufa. Vem. Come. Isso, papai. Come, gotoso. Come, papai. Vamos comer mais. Não for aí. Nem tá muito perigoso, pô. Tá voando agora. Sai voando agora. É. Tá voando. E bagunçando. Vai pegar a mesinha? Ó a mesinha. Vem aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Sai daí que você é pimenta, meu irmão. Sai daí. Aqui, ó. Aqui. Vem aqui, ó. Ó a mesinha aqui, ó. Mesinha. Pega a mesinha. Quer a seringa? Quer na seringa? Quer? Quer na seringa? Quer? Ou quer na... Na colher? Vem. Come mais um pouquinho. Tá bagunceiro. Quer saber de mais nada? Hum. 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 Pega essa peça. Olha. Vai pra onde, Cacinha? Ai, meu Deus do céu. Ei, menino. Não pode aí. Não pode. Vem. Vem, 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 vem. Não. Não. Vem pra cá. Vem comer. Menino perigoso. Menino perigoso. Esses meninos vão crescendo, vão dando trabalho. Né, vó? Vem. Ela vai me mostrar pra vó. Olha, nevó. Vem. Vem. Vó disse que vai levar você. Vó disse que quer você. Tu vai? Pra casa de vó? Sem comer não vai, não. Só vai se comer. Só vai se comer. Nem, nego. Tem que comer, papai. Senão o pai vai ter que injetar na seringa. Menino que não... O pai bota lá no papo. Viu? É. É. Vamos lá. Vai se frijar, mano. Vai na seringa. E aí, tchau.